Já dizia o ditado, no um contra um sempre aposta em Kaido, mas por vezes somos surpreendidos com o próprio Kaido fazendo uma aposta contra ele mesmo. Isso ocorre em suas tentativas de tentar tirar sua própria vida. Um hobby pra lá de curioso e distorcido, mas que no fim o ditado prevalece. Kaido vence a morte em suas tentativas e isso claro gera dúvidas em alguns. Se Kaido quer realmente morrer, por que ele não pula na água ou simplesmente come outra kumanomi? Bem, isto foi revelado, quer saber a resposta? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Apice 1006 com animação pra lá de belíssimas respostas para dúvidas que muitos ainda tem. Por que Kaido não morre simplesmente pulando na água? Bom, foi respondido e eu vou adentrar um pouquinho nesse campo pra explicar pra vocês. Mas antes, é claro, você é novo no canal? Aproveita pra se inscrever. Inscritão que é Mangaláctico, dispara o like agora com vocês. Todos os segredos de o Apice 1006. Nosso episódio começa com o Shinobu Morosuke correndo de Yamato. Tem um Gatos observando que acaba informando o Baohuang sobre a localização dos três, repassando a King que por fim anuncia a todos os seus subordinados que metade dos intrusos são samurais servindo os Kozuki. Se eles puderem matar Momonosuke, a batalha terminará facilmente. Todos devem focar seus esforços para eliminar o jovem Momonosuke. Eis que um dos Tobiropo surge na frente do trio Sasaki junto da tropa blindada. A de Kaido todos eles atiram em Momonosuke, mas Shinobu protege o jovem com seu corpo. Absolutamente adorei a tropa blindada novamente junto desse Sasaki. Eu gosto muito de ver esses vilões secundários. Mas, meus amigos, que cena temos acontecendo aqui? Eu diria fácil que já cedo no episódio temos a melhor cena de todas. Shinobu, ferida e sem forças, pede a Yamato que se ela for mesmo um aliado a que proteja Momonosuke. Então Yamato revida, esmagando um dos subordinados de Sasaki com um poder assombroso. E um surpreso Momonosuke perguntando que de fato era ela a qual escuta aquela voz com uma determinação inabalável dizendo que era o próprio Odei. Vou falar pra vocês que foi um dos movimentos mais legais e bonitos do ano. O golpe animado de Yamato, sendo sincero, eu gostaria que fossem todos nesse nível por conta de ter um impacto visual muito legal, mas não ao ponto de gerar confusão. Peguem Zoro vs Kamazou a luta foi espetacular, sem dúvidas. Mas a espada de Zoro parecia que soltava bombas nucleares. Essa cena do mangá é bem rápida e não dá pra comparar com o que o anime trouxe aqui, é simplesmente perfeito. Acho que é a palavra que define esse pequeno trecho de Yamato usando seus golpes. Agora no palco principal, muitas pessoas são infectadas pelas balas do Queen. Um deles é Omasa, o chefe da Yakuza encarregado da região de Udon, que prefere morrer do que contaminar os seus inimigos. Esta é a verdadeira praga de Queen. As balas infectam todos, aliados e inimigos. E Queen se diverte apenas observando isso. Chopper fica furioso ao ver o quão desprezível Queen realmente é quando ele começa também a atirar em companheiros apenas para aumentar a infecção. Sabe um ponto que eu gosto bastante nesse ponto? Sabemos que o Chopper criou e melhorou as suas Rumble Balls. E agora vendo essas balas do Queen, as Ice Ones, seria incrível ele fazer uma engenharia reversa e utilizar isso em uma nova bola de transformação ligada ao gelo. Seria um poder muito legal e também que iria remeter ao reino de Dru. Chopper, o abominável homem de gelo, seria bem legal né? Já o grupo do Lufão acaba encontrando dois estranhos Smiles. Por um lado temos Hamlet, um belo cavaleiro, mas todo o seu corpo está ligado a uma girafe. Por outro lado temos Fortrix, que é... Como é que eu vou explicar o Fortrix? Imagine uma galinha e que um rosto está saindo do seu traseiro. O Fortrix pode ser um forte competidor para o vilão mais amaldiçoado de todo o Ampys. Eu amo quanto o Oda está se divertindo com esses designs de Smiles. Mas bem, Jibber e Sanji cuidam deles facilmente e é mais uma vez engraçado ver toda a dinâmica de um Sanji enciumado aqui com Jibber e Luffy. Mas vamos para o telhado, o ápice de todo o episódio. Seras épicas, o nível de detalhamento de Oda está em outro nível aqui para o país do ano e a animação fez jus a tudo isso com suas transições de cores. Os Minks são ordenados a recuarem do telhado após o ataque de Kaido feroz e mais uma vez Oda surpreende pelo menos a minha pessoa. O Kiko perdeu seu braço e eu realmente achei que o ferimento parecia letal tendo Marco ou Lau que usar os seus conhecimentos e poderes para ajudar ela. Mas eis que surge Oda colocando Kinemon para basicamente cauterizar o ferimento de O Kiko no melhor estilo acendedor de cigarros. O Kiko durona se levantando e dizendo que está bem, é fenomenal. Achei bem legal o sorriso dela de encarar a perda do seu braço com extrema naturalidade. Basicamente nessa cena, seu ponto de pensamento é que o seu mestre foi fervido vivo, um braço para ela não é nada. Já Kaido começa a se tornar um vilão com extrema profundidade, trazendo frases para a de interessantes, talvez até épicas. Explicações sobre dúvidas que ainda permeiam a mente de alguns fãs surgem aqui. Se Kaido quer morrer porque ele não come outra Kumanomi ou simplesmente não pula no mar e bem, a fera nos explica detalhadamente. Kaido diz que gosta dos samurais porque eles estão sempre preparados para morrer. E para Kaido, é na morte que o homem encontra a perfeição. Essa frase é importante galera, Kaido se transforma na sua forma humana e agora você realmente fica assustado pelo destino das baias porque essa forma do Kaido é devastadora. Mas na morte que o homem encontra a perfeição, isso realmente me deu arrepios. É uma frase vinda de um Yonko que atinge profundidades incríveis nas entrelinhas da série. Nos mostra muito dos motivos de Kaido. Sabemos que ele tem um hobby para lá de curioso, mas aquilo é apenas um passatempo. Kaido busca a morte honrosa. Ele realmente inveja Oden e a forma como ele morreu com um sorriso no rosto. Kaido quer morrer de maneira incrível, não como que foi retratada em sua introdução. Ele busca algo que poucos tiveram nos mares de One Piece. Roger em sua execução, Barba Branca em Marineford, talvez até Rox Dizzy Beck em God Valley. Todos os homens que ele respeitava de alguma forma morreram de formas que abalaram o mundo. Kaido vive há anos com algo que o incomoda internamente. A ferida de Oden é mais profunda do que imaginamos, não é somente na carne, é na mente. Ele poderia ter sido derrotado por um nobre samurai. Portanto, Kaido agora quer dar as boas-vindas a uma morte honrosa, épica. Especialmente nas mãos daqueles que carregam a vontade do homem que ele desgraçou no passado. A propósito, Kaido permitiu que as bainhas fossem todas contra ele. Para que ele pudesse ver se elas realmente eram do calibre de Oden e dignas de respeito. Permitindo a Kaido uma morte que ele tanto queria. Mas quando analisamos a força do Kaido, agora que ele aceitou que os samurais não são do nível de Oden. Ele não vai mais se conter. Seu trauma e expectativa anterior da força das bainhas se fora. E agora as coisas ficam complicadas para eles. As bainhas não podem dar a Kaido o que ele tanto quer. Ele esperou a morte vindo das suas mãos. Essa luta ainda não ferveu o sangue da fera. A fala de Kaido sobre a morte é o que complementa o homem faz muito sentido para o seu personagem. Kaido viveu o suficiente para testemunhar a morte de todos os seus antigos inimigos e rivais. Roger, Oden, Barba Branca. Todos morreram gloriosamente e se tornaram basicamente lendas adorados na vida após a morte. Barba Branca deixou todo o seu legado com sua família que sempre vai idolatrar. E reiniciou basicamente uma nova era. Oden deixou para trás todas as suas bainhas que para sempre continuarão a vontade de abrir as fronteiras de Wano. Roger deixou para trás a idade de ouro da pirataria. Ele é idolatrado e odiado por basicamente todo o planeta de One Piece. E olhando para isso é fácil entender 100% porque o Kaido se sente dessa forma. Ele ainda está vivo. Basicamente impossível de se matar e não conseguiu nada com a sua vida. Ele conquistou o Wano basicamente por meio do engano. Não da força. Não importa o quão forte ele se torne. Ele ainda é incapaz de realmente encontrar o tesouro One Piece. Quando ele olha para a sua vida eu tenho certeza que ele se sente extremamente desapontado e inadequado. Sem falar que ainda não sabemos o que realmente aconteceu com ele mesmo no período dos Piratas Rocks. Perceberam o grande sentido de a morte complementando o homem? Ele testemunhou todos que ele de alguma forma admirava morrer e se tornarem ainda mais reverenciados do que eram em vida. É uma visão bem distorcida das coisas mas faz muito sentido para Kaido. Muitas pessoas parecem ter uma impressão até errada de Kaido. Sim, ele quer morrer. Mas ele quer morrer da maneira mais épica possível. Nem que para isso o mundo tenha que queibar junto. E é isso meus amigos. Kaido acaba adentrando em um campo incrível de One Piece. Como sendo um dos personagens mais complexos e que vão ser mais desenvolvidos do que qualquer outro. Mais do que o próprio Luffy e os nossos protagonistas. Kaido tem diversas camadas que vão trazer à tona histórias do passado. Revelar mistérios. Por que ele é assim? Da onde a mato veio? Quais os seus reais objetivos? O que Kaido busca? Ele espera a chegada de Joy Boy e o ano? Muito legal né? Kaido é simplesmente incrível. Se tornou um dos personagens mais talvez completos de toda a série de One Piece. E é por isso que ele não quer morrer. Ele quer uma morte épica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa aquele likezão. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.